É o rapaz, o rapaz que queria entrar na casa pra dólar. É uma vez, o lupo mau, o lupo quer estar na casa pra dólar, e o lupo mau falou, toque toque que ele é, a dólar, e pode estar nessa casa a dólar? Não, você precisa ir nessa casa franco, aí o lupo correu, 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 e nunca manda cá dólar. Aí, o rapaz que ele está na casa tá dólar, e o rapaz que falou, põe a mão na porta, falou, toque toque que é, a dólar, não pode estar na minha casa, a dólar está na sua casa amarela. Aí o lupo correu, correu, correu para casa, para a manjar. Aí o carro faz bem. 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 O bode. O bode. O bode. Você é um bode? Você vai fazer um bode? Não, eu não sou o bode. Você vai? Você vai? Um sope? Um sope? Não! Oi, não? Não? Cozinha? Cozinha. Não, ele conseguiu. Mas e aí, que fim que levou o lobo? Qual? Ele morreu? Não. Ele virou super-herói? Hum. Mas eu sou super-herói. O lobo virou super-herói? Uhum. Mas como se ele era do mal? Porque eu sou avocada. O bode. O bode. O bode. O bode? Ah, o lobo virou o bode? Não. Você virou o bode. Eu... Eu que virei o bode? Você como que eu virei um bode, papai? Como que eu virei um bode? Ah, eu... Não sei também. Ele vai embarcamento. O quê? Ele vai embarcamento. Eu fui no acampamento? É. A gente... Dois que a gente vai embarcamento. É. A gente vai no embarcamento. Você veio no bode. Cuidão. Minha mamãe percebeu a droga. Ah. Cadê o bode? O bode se casasse de mim? De bode! E a gente percebeu o bode. Ah. É. Eu virei o bode. É isso mesmo. Então a gente vai no apacamento. É. No acampamento. Como é que é o nome do lugar? A gente vai no apacamento. Apacamento. Apacamento, é. Apacamento. Aí... Eu... Eu não encontro a mamãe. E... Falei que tá com medo. Eu falei que tinha medo. Na fora. Ficou com medo? Na fora. Eita. Na fora. É. Mas e aí? O lobo mau foi embora? Não. Ele tá vivo ainda? Ele vai pegar a gente? Não. Não, né? Então fala. Então fala. Raposo, não pegue. Então... O lobo tá aqui dentro. Então tá bom, então. É no web. Então eu vou desligar, tá bom? Não. Dá tchau. Não. Fala. Tchau, bode. Tchau, bodão. Não. Olhei. Pode desligar. Tchau. Beijo. Pai. Oi. Pai, a gente vai no apacamento. Eu vou... Tô tá. A gente vai no apacamento. Então vamos desligar pra gente ir pro apacamento. Não. Não. Não apacamento. A gente vai no apacamento. A gente vai no apacamento. Apacamento? Agora a gente vai entrar na minha casa. Ah, então tá bom. Então vamos mimir, então. Não. Beijo. Tchau. Não.